Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que a expectativa de vida no Brasil subiu mais de 11 anos entre 1980 e 2010. A região nordeste foi a que apresentou o maior crescimento. Você vai ouvir também que hoje foi divulgada a primeira lista de atletas que vão receber o Bolsa Pódio. Os primeiros 44 são para atletas. O Bolsa Pódio quer garantir uma remuneração para atletas com potencial de medalha nas Olimpíadas e para Olimpíadas de 2016. Estas e outras informações daqui a pouquinho às 7 da noite na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!